Eu te falei que era pra não brincar com essas coisas de sedução Eu te avisei pra não provocar desse jeito meu coração Você só quer me usar, me enlouquecer com esse corpo tão sensual Tanto você, verdinho, você não vai ter o que você queria afinal Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta no bem que vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta no bem que vai Porque daqui você não sai Eu te falei que não dá pra evitar despertando tanta emoção Eu te avisei que você vai se entregar se esse jogo vira paixão Se você quer me usar, é bom saber que o seu perdiço não é fatal Tanto você, verdinho, você vai ter o que você queria afinal Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta no bem que vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta no bem que vai Porque daqui você não sai Você só quer me usar, me enlouquecer com esse corpo tão sensual Tanto você, verdinho, você vai ter o que você queria afinal Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta no bem que vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta no bem que vai Porque daqui você não sai Vou fazer você dançar sua xereta, vou fazer você zoar esse planeta Vou fazer você molhar a camiseta no bem que vai Porque daqui você não sai, vou fazer você dançar